Às vezes gritas, quando às vezes falas Em dias cinza, em falta com nada Ensaias atos e lutas com os factos Importas ira, mas culpas assina Dizes tu Ou finges e não dizes nada Comentas que silêncio é fraca Faz a cabeça em água Insistes em manter a calma Sei ver o que fazes sem querer Sem querer que tentas não ver Pontas iras a culpa em mil desejos de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Sei ver o que fazes sem querer Sem querer que tentas não ver Pontas iras a culpa em mil desejos de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Às vezes brincas, outras vezes choras Mós bem lá dentro, outras jogas fora Mantes para a frente, mas vais ao contrário Erras sem medo e sem mostrar o fraco Comentas iras a culpa em mil desejos de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Sem ver o que fazes sem querer Sem querer que tentas não ver Pontas iras a culpa em mil desejos de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Vozes gritas Vozes gritas e ficas muda E tudo tem um sumo sem sabor Fazes parte de ponte à parte É gelo e calor Sei ver o que fazes sem querer Sem querer que tentas não ver Pontas iras a culpa em mil desejos de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Sei ver o que fazes sem querer, sem querer que tentas não ver Putas e das a culpa e nem desejas de ter Contrariedades que juntas mil maneiras de ser Contrariedades que juntas mil maneiras de ser